Música Fala aí galera, tio Gotei voltando com mais um vídeo de notícias E gente, isso é uma informação muito legal Como vocês podem ver, acabou de sair um novo trailer do Dragon Ball Heroes, tá? Mostraram várias coisas, mas o que chama atenção é exatamente isso daqui O Goku com a roupa do Daishinkan Gente, isso... Nossa, isso aqui é muito legal, imagina Mesmo se você fala que não é do Dragon Ball Super, é do Dragon Ball Heroes que teoricamente não é canônico Mas só de ver o Goku com a roupa do Daikaioshin, Daishinkan, desculpa Isso é muito legal, imagina a força que ele deve ter agora Fale nos comentários o que você acha que ele aprendeu aí no treinamento com o Daishinkan Eu acho que ele aprendeu a dominar o estilo superior completo Eu acho que seria o mais óbvio, porque a gente sabe que o Daishinkan É tipo o patamar mais acima dos anjos do Dragon Ball Então ele é tipo o alto nível, só quem tá acima dele é o Zeno Então eu acho que ele pode passar muita coisa pro Goku Então, se lançar outro trailer do Dragon Ball Heroes, eu trago aqui pra vocês Mas só de ver isso é muito legal Fora que a gente já teve no mangá do Dragon Ball Heroes Uma página com o Goku pedindo pra treinar com o Daishinkan Então isso é bem legal Bem, fora isso, a gente sabe que dia 24 vai ter um novo episódio do Dragon Ball Heroes Então fiquem ligados que dia 24 de fevereiro vai ter um novo episódio Que é o Vegeta e o Trunks lutando lá contra aqueles carinha Junto com o Universo 6 Junto com o Hito, o Kiabe, a Khalifa e a Kefla E aquele Bem, e terminando, é só pra avisar pra vocês Que vocês se lembram que começo de abril Vai lançar um novo jogo Dragon Ball Heroes na Steam e pro Nintendo Switch Então a gente vai esperar algumas novidades E se lançar alguma coisa eu trago pra vocês, beleza? Então gente, se você gostou desse vídeo rápido aqui Se inscreve aí no canal Compartilha aí com os amigos que a gente vai tentar chegar na meta de 9 mil inscritos, beleza? É, basicamente o vídeo é esse Vou deixar rolando um pouquinho o trailer aqui pra vocês verem Mas na íntegra o Goku é rápido A cena que ele aparece com a roupa do Dashkan Mas pelo menos é uma comprovação bem legal, beleza? Então basicamente é isso galera Muito obrigado sempre pela força E até o próximo vídeo Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL